Olá, bem-vindos a mais um Panorama. Confinados em casa por causa da pandemia do novo coronavírus, crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a telas, seja para aulas online ou para se divertir. O programa de hoje discute os possíveis impactos no aprendizado e no comportamento das crianças e os riscos que elas correm no ambiente virtual. Eu converso agora com a psicopedagoga Cristina Silveira. Muito obrigado. Bem-vinda ao Panorama, Cristina. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, a maioria das crianças e adolescentes já ficava muito tempo em frente às telas e, com a pandemia, isso aumentou. Que consequências este aumento pode trazer para a vida dessas crianças e adolescentes? É, a primeira consequência que a gente tem visto aqui na experiência de consultório é o isolamento. A criança começa a ficar muito isolada, muito afastada do mundo real. Ela começa a viver intensamente um mundo virtual que, para ela, passa a ser real. Porque a criança e o adolescente, nessa idade aí de 9, 10 até 17 anos, é uma idade que precisa muito do contato social, muito. É um contato que, inclusive, edifica, constrói a sua identidade pessoal. Porque o adolescente, ele se vê através dos olhares do outro. Ele se constrói através do olhar do outro. Então, ele precisa dessa aprovação. Não tendo um contato social devido, o que está acontecendo é que eles migraram para esse contato virtual, através de jogos online, através das redes sociais. E a vida real deles agora, de uma certa forma, tirando a família, passa toda a ser virtual. E o contato familiar, no caso aí, às vezes fica até muito restrito, porque os próprios pais também estão no mundo virtual trabalhando. O que está acontecendo são crianças isoladas dentro dos quartos. Ficam o dia inteiro no quarto, porque meio período estão na escola, online, e o outro período estão jogando, conversando em vídeo com os amigos, fazendo algumas outras ligações. Tudo isso no mundo virtual. É um isolamento que cresce uma imaturidade, cresce uma agressividade. Porque alguns jogos, como a gente sabe, eles aceleram alguns tipos de diagnósticos, como o TDAH, por exemplo. A criança fica mais hiperativa, mais desatenta, e fica muito agressiva quando retira esse instrumento dela. Ou seja, se você toma o telefone celular, ou desliga o computador, o instrumento tecnológico que ela está usando para jogar, ela tem uma reação absurda de agressividade no primeiro momento. porque o cérebro humano trabalha com as realidades. Ou seja, se a criança ou o adolescente está no jogo há muito tempo, o cérebro entra no modo jogo. Ele vai trabalhar todas as sinapses, toda a sua arquitetura vai trabalhar em cima daquilo que ele está entendendo, que é a realidade. Então, se você tira o jogo, você vê isso direitinho, porque aí o cérebro da criança ainda está no modo jogo, ela começa a reagir de acordo com a agressividade daquele jogo que ela estava jogando. E isso constantemente, por exemplo, se a criança joga, tem menino aí que está jogando 12 horas por dia, tem pré-adolescente que os pais acham que eles estão dormindo, eles estão jogando no quarto de madrugada, vão dormir 5 horas da manhã. Então, isso constantemente, em excesso, é um prejuízo sem como a gente aqui tentar explicar. Cristina, tem alguma faixa etária que sofre mais? Por que especificamente essa faixa etária? E eu gostaria que você falasse também mais quais os prejuízos desse momento de ficar muito na tela para as interações sociais. Sim, então, essa faixa etária, igual eu falei, é uma faixa etária que precisa mais do contato social. Ela vai crescer e edificar a sua personalidade através desses contatos, está certo? O que é diferente, por exemplo, da necessidade de contato social de uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos ainda tem ali a família, tem um entorno social familiar como núcleo primeiro de experiências sociais. Os avós, os tios. E esse público, a partir dos 10 anos, 9, 10 anos, é um público que busca uma interação social fora do núcleo familiar, fora da família, através dos amigos, da escola, dos amigos do clube, dos amigos do esporte, do futebol, da música, das artes. Começa a ampliar o seu repertório social através de outras pessoas que não são do núcleo familiar. Por isso que as crianças menores têm prejuízo, sim, mas é um prejuízo menor, no sentido dessa privação de contato social. E os prejuízos para as crianças, por exemplo, menores, crianças de 5, 6, 7 anos, vem muito assim, dos relacionamentos primeiros, primitivos, de interação social, da alfabetização, dos jogos, das normas, dos limites, que aprende na escolinha, aprende com os coleguinhas do parquinho, aprende nas praças, o saber dividir o brinquedo, saber dividir um amigo. Essa parte aí, as crianças menores perdem muito mesmo, principalmente aquelas que são filhos únicos e tal. Mas os maiores perdem absurdamente. Assim, perdem porque eles já fizeram esse caminho, eles estão precisando ampliar esse repertório social de competição, de conhecer o que é o mundo concreto, que o mundo concreto é um mundo que a gente tem morte, que a gente tem violência, que a gente tem outras coisas que ele vai ter que aprender a lidar. e, com isso, refinar as suas características internas de personalidade para poder lidar com esse mundo concreto, que é um mundo duro. Cristina, e como auxiliar crianças e adolescentes nesse convívio virtual, nesse momento de tantas restrições? Olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu tenho feito aqui, por exemplo, esporte. Esporte, em alguns casos, nesse momento, é tratamento. Não é lazer mais. Então, se não pode ir para um futebol por conta da pandemia, por conta do COVID, vamos fazer um esporte individual, um tênis, uma natação, um professor funcional que vai fazer exercícios funcionais com esse adolescente no prédio, na área comum do prédio, fazer um passeio de bicicleta toda vez, duas vezes na semana, fazer exercícios físicos com bicicleta, caminhada com os pais. Então, o esporte, eu acho que é o número um da lista para a gente fazer com as crianças, e adolescentes também. A arte, tem muitos meninos e meninas que gostam de desenhar, gostam de fazer arte, pintura, qualquer tipo de construção artística é válido no momento desses. Leitura, muita leitura. A gente trocar o computador, o tablet e os jogos eletrônicos pelos livros. Tem vários livros de interesse das crianças, séries do Harry Potter, o Diário de um Banana. tem muito livro bom para a criançada, para os adolescentes lerem. E podendo, em alguns casos, principalmente dos adolescentes, abrir para um ou dois colegas irem na casa, pessoas talvez que a família também tem mais controle em relação à pandemia, que não está abusando das saídas, porque o relacionamento pessoal é muito importante. O que os pais podem fazer é estar mais próximos no diálogo com esse pré-adolescente, com esse adolescente, entender o momento deles, não deixar eles ficarem isolados dentro do quarto de jeito nenhum, porque a tendência é agravar, porque o menino fica muito isolado, muito sozinho, entra num mundo virtual que não existe, de fato, o mundo real deixa de ser reconhecido. Então, os pais têm que tentar trazer essa criança para fora do quarto, estar perto deles, ampliar o repertório de conversas. À medida que crianças e adolescentes passam mais tempo online, eles podem ser expostos a conteúdos que não são próprios para a idade e que estimulam comportamentos mais agressivos ou sexuais. A Unicef tem algumas dicas para garantir a segurança no ambiente virtual. Vamos ver. Para minimizar os riscos na internet, a agência divulgou cinco dicas para pais e tutores. Primeiro, manter uma comunicação aberta, honesta e segura. Depois, usar a tecnologia para proteger as crianças com programas antivírus e configurações de privacidade ativadas. Também é preciso passar tempo com os filhos na internet, ajudando a reconhecer informações falsas e conteúdo inapropriado. Devem ainda ensinar a serem gentis e a respeitarem os colegas da escola mesmo na internet. Por fim, é preciso achar um equilíbrio entre recriação na internet e as atividades fora dela, incluindo tempo ao ar livre, se possível. Como aproveitar o que a internet tem de bom com segurança? Olha, a internet tem muita coisa boa, né, gente? Então, assim, a própria questão mesmo dos filmes, da Netflix e outras maneiras de assistir os filmes com os filhos, você determinar ali o que pode assistir ou não, ou, de repente, os pais devem se aproximar dos meninos nessa hora, ver o que eles estão vendo, ver a série que eles estão vendo, fazer comentários, porque às vezes chega aqui no consultório os pais e eles não sabem o que o menino está jogando, o que o menino está assistindo, não sabem quem são os amigos virtuais desse menino, né? Isso é muito difícil da gente abordar uma família que não tem esse acesso com a criança. Como que os pais, eles podem perceber que alguma coisa está errada? Quais são os sinais que os filhos emitem e o que os pais devem fazer a partir disso? Olha, eu vou falar, respondendo isso aí, a mesma coisa que eu falei sempre, mesmo antes da pandemia. Eu acho que perceber se o filho, se a criança está bem ou não, depende da presença, né? Então, se os pais estão presentes na casa, mas não estão presentes na vida do filho, do que ele está fazendo, ele não vai perceber nada, né? Ele vai achar que o filho está no quarto, que o filho está jogando com os amigos, que ele está bem. Então, ele tem que estar presente, inclusive, estando em pandemia, inclusive, trabalhando online em casa. Não custa nada você parar ali uns 10 minutos, fechar sua câmera no trabalho e ir lá ver o que está acontecendo no quarto, tirar essa criança do quarto, fazer um lanche rápido com ela, conversar, ver o que está acontecendo, né? Entrar no computador, sim. Ver o que ele está jogando, sim. Entrar no telefone, sim. Ter a senha do telefone, dependendo da idade. Você tem que ter a senha do telefone, sim. Para você controlar o que o seu filho está vendo, porque os perigos da internet não acabaram, estão aí, estão presentes, né? A gente sabe que tem grupos de pedofilia e outros grupos mais agressivos na internet. E as crianças mais expostas à internet, o perigo aumenta, né? Então, a obrigação dos pais é estar presentes ali do lado do filho, vendo o que ele vendo, assistindo o que ele assiste, vigiando o que ele está acessando nas redes, né? E conversando muito. Abrir o diálogo com essa criança, abrir o diálogo com esse adolescente, tá certo? Orientando. Por quê? Está todo mundo em casa, gente. Vamos aproveitar, vamos passar os valores desse pessoal, para as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Aproveitem essa oportunidade, está todo mundo junto, conta a casa da família, mostra para a criança como é que você viveu a sua vida, como é que você faz diante da rede também, dá um exemplo, seja um modelo. E quando adolescentes e crianças se tornam vítimas de crimes cibernéticos? Continuando a nossa discussão, eu converso agora com o delegado Diego Lopes, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Olá, Diego. Olá, Ricardo. Olá a todos os telespectadores. Tudo de bom. Quais são os principais riscos que crianças e adolescentes correm com essa exposição na internet? Então, Ricardo, o risco de uma exposição sem acompanhamento ou exagerada da criança e do adolescente ao ambiente virtual é justamente que esse público, né? Eles não, por serem imaturos ou não terem uma grande vivência, eles são facilmente cooptados por pessoas, abusadores, pedófilos, neste ambiente, e pessoas que conseguem induzir e facilmente aliciar a criança e o adolescente a, por exemplo, produzirem um vasto material de pornografia infantil, cooptá-los para que também possam explorar sexualmente a criança ou o adolescente, trazê-los para a vida de exploração sexual, podem eventualmente marcar algum tipo de encontro presencial e estuprar, sequestrar essa criança e esse adolescente. Então, é um ambiente em que, quando ele não é fiscalizado de perto pelos responsáveis ilegais, ele traz um risco enorme, tá? A criança e o adolescente. Ali é um ambiente em que favorece o anonimato e, consequentemente, ou, melhor dizendo, a ideia de anonimato, e aí, com isso, a gente tem uma gama muito grande de infratores sexuais que estão atuando nas redes sociais e na internet como um todo. Desses crimes que o senhor listou, qual que é o mais comum? O mais comum dos crimes praticados no ambiente virtual é o crime de compartilhar e armazenar pornografia infantil somado à produção de pornografia infantil. Ou seja, muitos desses pedófilos eles tendem a produzir muitos conteúdos com criança e adolescente que, não raras às vezes, elas são cotadas também através do ambiente virtual. Então, eles aliciam, fazem com que marquem contras, eles filmam, então, a criança ou o adolescente nesta condição. E aí, então, eles começam, eles armazenam no seu dispositivo, que é uma outra conduta criminosa, e também compartilham. O que os pais podem fazer para auxiliar seus filhos de forma que eles não caem nesse golpe? Então, a primeira questão que nós trabalhamos é a educação e o diálogo, bem como no objetivo de ganhar confiança e também fazer com que a criança e o adolescente entendam que eles devem reportar todo o acontecimento no ambiente virtual aos pais. Um diálogo franco e verdadeiro, a tratativa de conscientização da criança e do adolescente, explicar os riscos que o uso exacerbado da internet como um todo ele pode trazer a essa criança ou adolescente, impor limites é fundamental, limites à utilização e também a fiscalização, verificar qual é o conteúdo, verificar quais são as páginas, quais são os influencers mais acessados ou preferidos da criança, prestar muita atenção nos seus comportamentos, na forma como elas atuam, porque isso aí pode indicar muitas questões relacionadas a um possível início de aliciamento dessa criança e do adolescente, fazer essa fiscalização, saber equalizar a ideia de privacidade, mas também a ideia de que você tem que manter a criança e o adolescente seguro no ambiente virtual, então são condições e são questões que passam justamente como um aconselhamento para que os pais possam tratar essa ferramenta que é um mecanismo extremamente importante, ainda mais no momento de pandemia em que vivemos, mas que tudo isso faça-se necessário esse controle, essa análise bem próxima dos pais, das crianças e dos adolescentes. Por fim, percebendo algum problema, como que os pais e responsáveis devem agir? Recebendo algum problema, imediatamente os pais devem tentar até para favorecer e facilitar o trabalho policial, coletar o maior número de informações que as redes sociais possam fornecer a respeito do interlocutor, então a conta de login, os perfis, tudo aquilo que foram os interlocutores, obviamente cessar e procurar cessar o contato da criança e do adolescente com o abusador, com o aliciador e procurar o mais rápido possível os órgãos públicos, essencialmente os órgãos policiais, como a Polícia Militar e a Polícia Civil para o registro. Obrigado, Diego, e o Panorama termina por aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. e o Panorama o Panorama o Panorama Legenda por Sônia Ruberti